é o ciclista maluco ele vai pedalando, 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 pedalando é o ciclista maluco bastante de bicho, é um pouquinho de areia e o chão não é plano atenção, cuidado, peruí atenção, cuidado, peruí atenção, cuidado, peruí atenção, porque agora, vocês vão vir a dupla empinando, hein? Arremachoso! Ei, gato, esse hamburgueiro querido pretendo tirar sua gato de habilitação para isso ele vai fazer um teste de balizas observe aí Arremachoso! Arremachoso! e atenção, porque é frioleto, agora vai tentar pegar os seus obstáculos tentando pegar aí o seu primeiro obstáculo pegado graças as aplausos é sensacional ele não vai por aí eu continuo bem o terreno tá bastante difícil cuidar por ali pra não atropelar ninguém por ali já tem um dormindo por ali e aí e aí e aí e aí Atenção porque essa daí é menor, por isso tá mais difícil de pegar É, sem essas, cuidado, Grulito, tem um menino dormindo aí, rapaz, tu atropela o menino, vai acordar muito aí Sensacional, sensacional, merece os aplausos em campo aí, Grulito E atenção, Grulito, agora tu vai dar, vai dar aquela volta olímpica Grulito, agora, agora vai ser, rápido, é rápido E de Villa-Corona feliz para todo mundo, arremangale, 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 arremangale Agora vai ser, ao centro do picadeiro